Moradores do residencial Vista Bela na Zona Norte de Londrina cobram a fiscalização de alibais soltos hoje pela manhã por conta de dois cavalos que circulavam tranquilamente, livremente no bairro quase um acidente foi registrado Os dois cavalos soltos tentavam a todo momento retirar os sacos de lixo depositados em uma lixeira instalada em frente a um restaurante na Avenida Sao Eukind próximo ao residencial Vista Bela na Zona Norte de Londrina o potrinho com cores chamativas e um cavalo pequeno de cor escura estavam livres, sem cordas e por pouco não provocaram um acidente é comum encontrar cavalos soltos por ruas, terrenos baldios como a gente observa aqui agora esses dois animais simplesmente chegaram aqui nesta lixeira e começaram a mexer nos sacos de lixo a lixeira inclusive foi para o chão, caiu, tamanha força e agora ele rasga ali o saco de lixo preto para tentar comer os alimentos que foram depositados para o recolhimento aqui existe um restaurante nesse local, eles depositam o que é retirado dentro dos sacos e colocam na lixeira mas eles chegaram ali e conseguiram derrubar essa lixeira o risco é muito grande, agora há pouco nós observamos a passagem de um caminhão e outros dois veículos de passeio por pouco um desses animais não foi atropelado, o menorzinho, um potrinho o risco é grande, o movimento é gigantesco aqui na Avenida Sao Eukind sentido Cambéu, a área central de Londrina deixa eu te fazer uma pergunta rapidinho é comum encontrar esses animais soltos por aqui? é direto, isso aqui é recorrente, aqui nessa região já teve vários acidentes, até com mortes então vem o pessoal, retira, eu moro nessa rua do lado aqui geralmente se mexe nos lixos e espalha lixo na rua você vê que todos os lugares aqui, não só na Sao Eukind, mas em toda a região aqui quem mora às margens da Avenida Sao Eukind, no Jardim Mantovani Maria Celina, Vista Bela e Conjunto de Chácaras Maristela querem uma solução para acabar com os transtornos e acidentes daquela região por isso, cobram da prefeitura uma fiscalização de área no local precisa do poder público tomar uma iniciativa que seja eficaz para resolver, não amenizar, vem aqui e tira os cavalos você pode ver que aquelas pessoas que estão ali perto são donos dos cavalos então quando eles veem a reportagem chegando eles com certeza agora, quando vocês saírem, eles vão de certa forma, eles vão tomar uma atitude mas daqui quando passa uma semana, está tudo de novo então, infelizmente observando aqui, eles derrubaram a lixeira, quebraram a lixeira quer dizer, tamanha força, né? é, exatamente, né? então, você imagina isso aí, né? no caso, um pedestre, um motociclista, né? aquela região lá da Perobinha mesmo, parte ali da iluminação foi toda tirada, né? você imagina isso de noite, né? então, assim, é uma vida, né? que pode ser perdida aí por questão de irresponsabilidade